Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais uma vez estou aqui na OSK VEICS, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães para mostrar essa moto. Essa pra mim, gente, é uma das versões mais bonitas da XRE. Essa daqui é a versão Rally. Você vai conhecer a Rally, claro, por usar o grafismo, Rally, mas também porque a versão Rally é nessa cor vermelha. Olha só que moto bonita, rodas raiadas, freio a disco, tanto na dianteira como na traseira. Lanterna em LED, tudo aqui é full LED, gente, olha só, setas, lá na frente também. Mostrar esse farolzão que é muito bonito, né, gente? Esse blocótipo dela é muito bonito. Vocês, olha, eu achava que ela já acende. É muito bonito esse farolzão em LED dela, né? Aqui na frente é um painel bem simples, só que também em LCD, muito completo. E blackout, é claro, com contagiros, velocidade, relógio, rodômetros e, é claro, ela é ABS, viu, gente? Vindo mais pra trás, ela tem um guidom bem erguido, bem aberto e é uma moto até bem altinha, gente. Rodas raiadas. E, gente, ABS tanto na dianteira como na traseira, viu? Ok, gente, essa é uma moto, é uma monocilíndrica de 25,4 cavalos a 7.500 RPM na gasolina e 2,76 quilos. O câmbio dela é de 5 marchas. Lembrando, gente, que essa daqui tem a tecnologia Flex, viu? Ela é tanto a gasolina como no etanol. A ponta expositiva, ela é uma moto bem alta. São aproximadamente 25 centímetros de altura, do solo até a base dela. É uma moto bem alta, boa. O problema é para baixinho, como eu. Ela é um pouquinho altinha demais. Olha só, gente, a passagem do pé. É uma moto bem alta. Deixa eu subir. Essa é alta. Para vocês verem, gente, olha só. Meu pé está aqui, né? Mais e outro. Outro não consegue alcançar o chão, gente. Essa é uma moto extremamente alta. Deixa eu ligar para vocês verem o barulho. Olha só. Vira? Vamos que bonita, né, gente? Eu, pessoalmente, entre a XRE e a Versys, gente, prefiro essa daqui. Muito mais bonita. O design dela é muito mais bonito que o da Versys. Ela perde em potência, mas, em compensação, gente, ela tem mais torque do que a Versys. Ela tem um pouquinho mais torque. XRE e a XRE e o Lander. Claro, ela vai ganhar da Lander em potência, só que a altura, basicamente, é quase a mesma, gente. Sendo que essa daqui é um pouco centímetro, um pouquinho mais alta. Mas, com base nisso aqui, ó, esse banco de trás, ele é bem erguido. Isso torna um pouquinho difícil a passagem na moto. Tem um jeito certo de passar para você que é mais baixinho? Claro que tem. Você pisa o pé aqui, apoia e passa para o outro lado. Só que se você for um pouquinho estabanado, aí, caso você virar a moto, gente, cair. Então, eu sou uma pessoa que sou estabanado, então, eu não vou passar. Então, deixa assim. Mais uma vez, pessoal, agradecer aqui aos meninos da OSK Veículos, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Vou deixar o contato deles aí. E o Instagram deles também, na descrição, tá ok, pessoal? Conta para mim, aí, nos comentários, o que vocês acham? Conta aí para mim, nos comentários, quem gosta da Honda XRE. Essa daqui é a versão Harley. Pessoal, curtiu esse vídeo? Curte. E se inscreve também. E me segue também, lá no Instagram, no arroba ronaldooliveira242. Pessoal, muito obrigado por me ouvir até agora. Tchau, tchau.